Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista. O que é a classificação P.H.A.D.S., quando ela é utilizada e qual é a relação dessa classificação P.H.A.D.S. com o câncer de próstata? É sobre isso que nós vamos estar discutindo no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aí o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para estarem sempre recebendo as novidades do canal e se vocês acharem esse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Bom, muitas vezes o paciente que está com uma suspeita, que está investigando o câncer de próstata, é orientado a realizar um exame que é chamado de ressonância nuclear magnética multiparamétrica de próstata. É um exame que vem sendo utilizado cada vez mais no diagnóstico do câncer de próstata e nesse exame o paciente pode identificar ali no laudo que é dado uma classificação chamada P.H.A.D.S. O que significa esse P.H.A.D.S.? P.H.A.D.S. é uma sigla em inglês que significa Prostate Image Reporting and Data System. E o que isso significa na prática? O P.H.A.D.S. é uma classificação utilizada nessas ressonâncias de próstata que avalia a probabilidade de naquela próstata a gente ter uma doença maligna, de termos um câncer de próstata clinicamente significativo, uma doença que realmente pode causar problemas grandes para o paciente. Essa classificação P.H.A.D.S. se aplica àqueles pacientes que ainda estão fazendo o diagnóstico da doença, ainda não realizaram nenhum tratamento, seria para aquelas próstatas virgens de tratamento. Atualmente, quando um paciente tem um PSA, um exame de sangue alterado, ou quando o médico urologista realiza o toque retal e identifica um nódulo, é recomendado que se faça essa ressonância multiparamétrica de próstata e dessa forma a gente consegue identificar se há alguma área suspeita naquela próstata, algum nódulo sugestivo de câncer, e aí que entra essa classificação P.H.A.D.S. Ela diz qual é a probabilidade de naquela determinada região da próstata a gente ter algum câncer, uma lesão maligna. Essa classificação P.H.A.D.S. vai de 1 até 5. Temos 5 graus nessa classificação. E o que significa cada um desses graus? Bom, quanto menor o grau, quanto menor a classificação do P.H.A.D.S., menor a probabilidade de câncer de próstata. E quanto maior essa nota, maior esse grau, maior esse P.H.A.D.S., maior também o risco do paciente apresentar uma doença maligna, um câncer de próstata. O P.H.A.D.S. 1, temos uma chance muito baixa de termos um câncer naquela próstata. E o P.H.A.D.S. 2 é uma possibilidade baixa. De forma geral, quando o paciente tem uma ressonância com o P.H.A.D.S. 1 ou 2, não é necessário prosseguir com a investigação. Mas esses pacientes, como eu acabei de falar, tem uma chance muito baixa de ter câncer de próstata. Porém, temos que avaliar isso individualmente. Alguns pacientes, quando tem, por exemplo, um PSA muito alto, ou um toque retal determinando um nódulo, nesses pacientes, mesmo que a ressonância tenha um P.H.A.D.S. 1 ou 2, é justificável fazer uma biópsia. Então, de forma geral, quando temos um P.H.A.D.S. 1 ou 2, ficamos um pouco mais tranquilos, porque a chance de ter um câncer de próstata é baixa. Porém, temos que avaliar caso a caso. Alguns pacientes, mesmo com uma classificação de P.H.A.D.S. baixa, merecem uma avaliação complementar com biópsia de próstata. Já no P.H.A.D.S. 3, temos uma chance intermediária que temos um câncer de próstata. Temos achados um pouco nebulosos nessa ressonância e não conseguimos definir se aquela região é realmente muito suspeita de câncer ou não. Já no P.H.A.D.S. 4 e 5, a possibilidade de câncer de próstata é bastante alta. De forma geral, esses pacientes com P.H.A.D.S. 3, 4 e 5 merecem uma avaliação complementar, além da ressonância, que seria com a biópsia de próstata. Pois a ressonância por si só não consegue confirmar o diagnóstico do câncer de próstata, não consegue bater o martelo, vamos dizer assim, em relação ao câncer de próstata. O único exame que realmente consegue definir a doença e, além disso, definir também o prognóstico, as chances de cura do paciente, é a biópsia de próstata. Portanto, por mais que a ressonância de próstata não consiga confirmar o diagnóstico de câncer, ela nos dá informações muito valiosas sobre a possibilidade desse paciente ter um câncer, a localização da lesão do nódulo dentro da próstata que também ajuda na hora de guiar a biópsia. A biópsia acaba sendo mais direcionada para aquela região suspeita. Então, a ressonância tem se mostrado nos últimos anos um exame fundamental no diagnóstico do câncer de próstata. Bom, e é isso por hoje, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre a ressonância de próstata, sobre o câncer de próstata, podem deixar aqui nos comentários e vou estar respondendo todos vocês. e a gente vai ficando aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.